Olá pessoas, dia, tarde e noite, nossa, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, bom, esse vídeo aqui é um AF, Afonismo Filosófico de Anime, se não me engano o último que eu fiz foi Star Wars, com certeza foi, mas esse é de Anime, e o Anime da vez é Owari Monogatari, essa imagem aqui do nosso protagonista, Araragi-san, Araragi Kuyomi, Owari Monogatari, segunda temporada já, então era tipo assim, temporada final, apesar de dois, meio que se encaminhando para o desfecho da franquia, ele fala uma frase bacana nesse episódio, na verdade é uma frase extremamente boa, assim, bem tranquila, não tem nada de filosófico, pode ser assim, mas eu peguei ela porque eu gostei, achei ela bonita, né, vamos debater, né, bonita, vamos debater, e eu terminei, o Zoku, Owari Monogatari, ontem, terminei ontem, eu tenho que fazer review dele ainda, mas eu tô elaborando aqui na minha cabeça um pouco, porque foi da hora, cara, eu quero falar sobre a série como um todo, né, mas principalmente sobre o Zoku, eu falei que é uma série como um todo no review do Owari, eu fiz o Owari já, tava pra lançar, hein, uma hora lança, mas velho Monogatari me mata de satisfação, né, eu posso, isso é fenômeno, Monogatari é foda, por isso que eu pego essas frases aleatórias pra debater também, né, mesmo não sendo tão grandiosa, algumas frases do Zoku eu não peguei, teve uma ali muito boa da Araragi no finzinho, eu não anotei, talvez eu reveja pra anotar, talvez não, não sei, talvez, vou pensar no caso, mas teve uma ali dele que foi bacana também, isso aqui tá meio, assim, sei lá, saturado já, né, então, não sei se eu continuo fazendo de Monogatari, mas, bora lá, bora pra frente, então, é uma frase seguinte, também tá na descrição do vídeo pra leitura, dizem mesmo que o sentido da vida é algo confuso, afirmação, né, dizem mesmo que o sentido da vida é algo confuso, Há muito sentido só de estar vivo, só de se estar vivo, se você ama estar vivo, só precisa disso, eu pude amar tantas coisas e tantas pessoas, afinal de contas, frase essa, a frase de agradecimento, e eu acho legal porque eu estou agradecendo Monogatari como um todo por ser a obra que é no anime, né, eu não vi a nova, infelizmente, a nova eu não sei se tem tradução em português, deve ter na internet, mas eu não li, mas eu sou muito grato mesmo porque que anime divertido, que anime interessante, que, sei lá, é... abrangência temática, sabe, uma abrangência coerente de psicologia, uma abrangência muito coerente de existencialismo, e de fantasia, cara, Monogatari é foda, mas essa frase é uma frase de agradecimento, então ele fala, tá dizendo uma coisa que é interessante, ó, dizem mesmo que o sentido da vida é algo confuso, confuso? Quem diz que é confuso? Sei, alguém diz, né, ou a coletividade, o sens comum fala, olha, o sentido da vida é algo confuso, por quê? Como que você define o sentido da vida? De maneira convencional e universal, coletiva, qual o sentido da vida coletivamente falando? É vontade satisfeitas, é trabalho, é construção coletiva de uma comunidade, de uma sociedade, é a construção de uma família, relações afetivas, amorosas ou de companheirismo, sobrevivência, êxito em dominar o meio e não ser eliminado pela própria natureza, qual o sentido da vida? Respirar, existir, fazer poesia... Não é confuso quando você pensa porque cada um responde de um jeito e não tem resposta certa ou errada, porque é filosófico, em filosofia não tem resposta certa ou errada, tem apenas elaboração e enfrentamento da realidade, pode dizer assim. Então, buscar um sentido não é encontrar o sentido, é viver o sentido. Viver o sentido não é encontrar o sentido, é confuso, porque você não encontra ele, você vive ele e você vive ele sem encontrá-lo. Entende a lógica do negócio? Se você vive alguma coisa sem encontrar essa coisa, como não é confuso? É naturalmente confuso, é inevitavelmente confuso, porque você não encontra, você absorve, você absorve, você se nutre do sentido da vida. O sentido da vida é a própria existência. Existência não tem descrição, porque descrevê-la não consegue dar conta da imensidão, da completude, da realidade. Você simplesmente está vivendo. E a própria vida, se você for entender de um contexto mais analítico, crítico, paranoico talvez, de intelecto ou de investigação, você vai perceber que a própria vida se dissolve em não-vida, que a própria vida depende de um contexto completamente bizarro, de harmonia existencial, de harmonia cosmológica, que define seu estado de molécula orgânica. Para dizer assim, então, como é que você, ser molécula orgânica, ser e molécula orgânica ao mesmo tempo, ou ser molécula orgânica, consegue investigar um sentido de algo que não está em você, está em algo além de você e te compõe além de estar além de você. Como é que você investiga algo que te compõe, sem ser um tanto quanto advogado de si mesmo, pode dizer assim? Que é a arbitrariedade da análise. Porque você está defendendo uma coisa que você é. E você é porque você acredita ser. E isso é indispensável para que você chegue a uma conclusão. Então, você está vivo. E a conclusão é totalmente arbitrária. É o que a gente entende por uma conclusão de reificação. Você está reificando a realidade, materializando a realidade, junto à própria existência de um ser vivo, que você diz que é vivo, por causa de mecanismos justificativos que são totalmente autorreferentes, autorreferentes ao extremo, anacrônicos por essência, porque eles estão anacronizando os componentes, estão anacronizando a identidade do micro, das partes, para compor o todo, e o todo é a vida. Como é que você seria vivo se não tivesse um célebre? Se não tivesse cognição? Se não tivesse cultura? Cultura temporal e espacial mesmo? Como é que você entenderia como vivo? Entendeu? Não tem... Vida é um conceito. Vida é uma... É uma cultura. Estar vivo é uma cultura. Você não sabe se está ou não está vivo. Você acredita que está vivo. E é confuso. Porque você não consegue descobrir a vida. Você é a vida. Novamente, tem essa pegada da frase. E continua. Há muito sentido só de se estar vivo. Exato. Porque estar vivo é estar vinculado a todo o sentido possível da existência. Como é que você tem algum sentido em ausência de vida? Não faz sentido. A ausência de vida não tem sentido. Se você pergunta para um meteoro, uma pedra, para um planeta, para uma molécula, para um átomo, qual o sentido da vida? Para ele não existe sentido nenhum. Porque a vida não existe nele no sentido inorgânico, de matéria. Matéria inerte, matéria inconsciente. Não tem consciência. E a pergunta é, existe consciência de verdade na vida? será? Questão de debate. É uma questão para você manter em aberto para possíveis descobertas. Então, essa frase é uma frase que não é filosófica de propósito, mas ela causa um... digamos, uma provocação filosófica, um instigamento, instigamento, peço a palavra, que instiga, te deixa curioso para pensar sobre coisas que justificam a confusão e não apenas a confusão. Ele faz uma afirmação. Há muito sentido só de se estar vivo. Como não teria sentido se você está vivo? Essa é a pergunta também. Como não teria sentido? Se você está vivo, você tem sentido. Então, tem sentido se você é uma bactéria? Tem sentido se você é uma planta? Tem sentido se você é um peixe? É vida também. Então, há muito sentido só de se estar vivo. E vai infinitamente pensando onde começa o sentido e onde termina. Como nasce o sentido? Como nasce o significado? Essa é a pergunta. Onde nasce? Quando nasce? Qual a identidade do significado? Onde ele está alocado? Em que parte da existência está alocado a droga do sentido? E esse é o ponto. Não vou responder isso porque, cara, isso é... Eu vou ficar aqui dias falando e não vou achar. Eu não vou ter uma certeza absoluta porque eu estou sendo autorreferente e, como sempre, antropocêntrico. Faz parte. Centro do ponto de fuga humano, no caso, ponto de fuga do indivíduo social humano. E continua. Se você ama estar vivo, o que é amar estar vivo? É você sentir a própria vida. Sentir com apego, sentir com desejo, sentir com respeito ou com responsabilidade ou com sustentação. Você ama estar vivo. Se você amar estar vivo, se você tiver essa sustentação, você só precisa disso. E eu concordo com a Ararag. Mas só precisa disso. Você está sustentado, está abraçado, está em calor, encalorado, está... protegido. Protegido pelo quê? Pela própria existência. Pelo próprio instante. O instante de vida te protege. Você vive enquanto vive. Redundante, eu sei, mas é isso. E só precisa disso. E, lógico, o sentimento do amor é o apego à vida. E você tem apego à vida. Você tem apego à vida porque você sente a vida. Sentir a vida é manutenção da própria vida. Ou seja, construir um processo de sobrevivência. Você vive, ama a vida, sobrevive, então, só precisa disso. Ele continua. Eu pude amar tantas coisas. Quais? aí é o alimento inteiro, né? No caso do Ararag. Amar tantas coisas e tantas pessoas. Aí você pode até dar o nome das pessoas se quiser aqui, mas não é o caso. Ele ama a existência. Ele ama a... a intensidade de estar vivo. Afinal de contas, é a conclusão. A conclusão é estar vivo. A conclusão é estar sentindo o mundo. A conclusão é estar sobrevivendo no mundo. E estar em relação com coisas, que é o próprio mundo e com pessoas que fazem parte e também são o próprio mundo. E isso é a origem e o significado último da vida. Da própria existência. E aí você pode pensar, será que esse é o sentido da vida? Será? É uma incógnita? Será que é? Será que não é? O que a gente vai fazer? Não sabemos. Onde está o sentido? Ainda não sabemos. Mas sabemos que ele nasce junto da confusão. E essa confusão, ela é em certo sentido aplicada e imediata. Em outro sentido, nunca conclusiva. Porque ela não é definitiva. Ela se molda, se transforma, se adapta. então o amor, os sentimentos, as relações, a vida em estado de propagação. O que você sente ao propagar-se em vida, ao sobreviver, é confuso. E é constantemente um desafio. E esse desafio é a ação em conquistar ao menos, digamos, parcialmente ou tacitamente e paliativamente algum sentido, mínimo, mínimo mesmo, que justifica, explica e engrandece o ato estritamente efêmero e complexo e ao mesmo tempo dissolvido de estar vivo. É uma frase existencialista por tabela também, posso dizer assim, mas com uma resposta extremamente positiva, porque se você ama estar vivo, você só precisa disso. Você só precisa estar vivo para conseguir sentir a existência. E esse sentir é sentir físico e é o sentido próprio da vida também nesse sentido de sensorialidade, de afeto. Afeto direto no corpo, no caso. Isso é o sentido da vida, é estar amparado por sensações. Pode ser, pode ser. Incluindo o amor, o apego e as pessoas ao redor e as coisas ao redor e a confusão que é descobrir o que essas coisas são, elas significam para você e quem é você é a questão. Quem é você? Que é a questão dos Okuari Monogatari. Quem sou eu? que é fenomenal. Essa questão é fenomenal. Ela fecha o anime perfeitamente. Mas essas pessoas fica a frase do Araragi Koyomi no episódio 2 de Oari Monogatari segunda parte. Agradecido por ouvirem. Espero que tenha sido divertido apesar do caos que isso aqui foi que eu sei que foi bem amplo em certo sentido desregrado. Complexo. mas é divertido debater essas coisas pelo menos eu gosto. Então é isso aí. Pensem sobre o sentido da vida pensem sobre a vida e a existência de vocês e até uma próxima AFA de anime e com certeza um review de Oari Monogatari que eu tenho que fazer daqui a pouquinho. É isso aí. Obrigado mesmo. Falou. Isso aí. É isso aí.